Aí, ô gatilho, lá na prainha, na prainha Eu quero te levar pra um curinha Ó, dançar Reggae na prainha Quero te levar pra dançar Dançar Reggae na prainha Dançar onde? Reggae na prainha DJ, Mr. Brown Reggae na prainha Reggae na prainha, eu canto a Souto Sebastião Mecaí, então, a latinha ao vivo Bora, o castelo é até o barão DJ, Mr. Brown Mr. Brown Reggae na prainha 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 E aí